Vamos dar início aqui pessoal, a feira de capinos e ovinos, bode, cabo e ovelha de Campina Grande Quarta-feira dia 5 Vai deixando o like aí, se inscreva no canal E antes da gente continuar aqui pessoal, vamos falar da Prisma Poços Prisma Poços que é uma empresa de perfuração de poços Está situada em Campina Grande, vem atendendo em três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade E divide até 10 vezes o cartão Pensou em furar um poço, é com a Prisma Poços E a gente também fala em nome do BRS Capiaçu Toda quarta-feira você vai encontrar as mudas do BRS Capiaçu e o BRS Curumi Vamos começar pessoal, vamos começar Os capinos e ovinos Em seguida a gente vai também para a parte dos suínos Bom dia senhores, meu patrão como é que está? Como é que está o preço dessa cabra? Isso aqui é um bote capado Um bote capado quanto? Quanto é velho? 250 250 E esse grande? 700 700 E essa ovelha? 250 250 Obrigado viu? E aí meu patrão? E aí meu patrão? Como é que está as coisas? Ah bem, graças a Deus E esses bote bonitos? A quanto? A 150 Tudo machinho ou tem fêmea no leite? Tudo machinho isso, a fêmea está na procura da mão 150, agora é bom de verdade aí viu? Primeira de luxo Tudo bom cható? Para mim que deixa contato ou só aqui mesmo? Só aqui mesmo Obrigado viu? Valeu, bom negócio aí Meu patrão Tudo na paz Como é que está a feira? Está fraco hoje né? Porque é a semana só Está meio devagar né? Está A partir de quanto tem animais aqui hoje? A partir de 150 A partir de 150 né? Acaba chegar e escolher aí Obrigado viu? Boa sorte aí E aí rapaziada Bom dia Tudo em paz Tudo em paz, graças a Deus Três carneiros É A quanto um pelo outro? A 250 pelo outro A 250 Índia, tem o velho choro Tem o choro né? Tem que ter né? Tem que ter Obrigadão viu? Beleza Bom negócio aí, Deus abençoe Bora Gugu Como é que está Gugu? Esse lote é teu? É não né meu nome? É não né? E daí? Opa meu patrão Como é que está o senhor? Esse lotezinho é do senhor? É nosso Como é que está o senhor? É bom meu velho Primeira Primeira E aqui tem coisa boa viu? Isso Aqui está beleza Tudo fêmea ou tem macho no meio? Tudo fêmea aí É leite É leite sem o regadinho E os preços só sirve? A 600 A 600 Um pelo outro Tem água mojada no meio? Tudo gorda Não Isso é o cabelo já descartando da pele Olha aí pessoal Acima de 30 quilos aí? É Olha aí Posso ver como é que está saindo hoje aí no cabelo? O que é que ele quer comprar? Ele quer comprar na faixa de 20 De 20 para trás O que é que ele quer comprar? Está nessa faixa aí né? É Posso ver Deixa o contato É 88193208 Nossa amiga Alcide Obrigado viu? Valeu É primeiro meu patrão Está dando uma olhadinha aí né? Valeu Meu amigo Vinícius Como é que vai a força do homem? Está bom demais tá? E a feira boa? Hoje está um pouco mais fraca Está meio devagar Semana Santa né? É assim mesmo Olha aí pessoal Coisas do meu sertão tema aí Com esse amigo Vinícius aí Se puder se inscreve lá galera Quer acompanhar coisa boa lá todo dia aí Criação Dorp aí ó Primeira de luxo Valeu 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 E aí rapaziada E aí belezinha? E aí belezinha? E aí me dá 130 nele 130 E aqui como é que está os preços? Partido de 350 A partir de 350 Marcha e fêmea aí no meio É a qual? É tudo fêmea Tudo fêmea É de 30 É de 30 É de 30 Valeu Valeu rapaziada Bom negócio aí viu Olha Riba Como é que estão as coisas? Bem mira Mira esse lotezinha aí Esse lotezinha aí Riba é teu? É Tudo fêmea ou tem marcha no meio? Tem marcha Tem marcha E o preço Riba? A 220 A 220 aí 220 aí 220 aí Enrolada aí Opa mestre Valeu Riba Obrigadão O contato vai estar lá Qualquer coisa pessoal Procure o nosso amigo Riba aí Ele está quietinho Primeiro meu amigo Tudo bom Pode ver com o bucho e tupito Se você chegar e falar É de 210 Mais um lote aqui pessoal A partir de quanto hoje? 200 aqui Esse lote aqui pessoal E aqui 150 Ele está negociando ali Vamos deixar ele negociando Mais um lote aqui pessoal O lote primeiro aqui Tudo marcha aqui? É Tudo marcha aqui pessoal E o preço? 250 250 aí 250 enrolada aí Opa mestre Está separando alguns aí pessoal Foram vendidos 250 aí A pedida Primeiro Beleza Beleza E a feira como é que está? Não é bom Não é meio devagar Mas dá para ir escapando Tudo fêmea aqui Ou tem marcha? Marcha e fêmea Marcha e fêmea 380 380 Uma pela outra? Pelo outro Deu 350 Deu 350 Deu 350 Deu dinheiro Lá no rapaz 350 aí pessoal Obrigadão viu E aí primeirinha? E aqui tem coisa boa né? Tem 4 Tudo marcha ou fêmea no meio? Marcha Tudo marcha Capado ou inteiro? É Tudo Em Em Teiro Tudo inteiro né? É Para vender a como aí? A 370 370 Só trouxe esses 4 ou já vendeu alguns? Sim, mas hoje já vendeu Já vendeu Graças a Deus né? Foi E daqui a pouco vende Deus quiser E coisa boa vende logo né? É Desse jeito Valeu, obrigado viu Opa, me acha tudo bom né? Opa, meu patrão É a primeira Duas marrãzinhas Duas marrãzinhas A como meu patrão 350 350 aí pessoal Reachando o bacamar E a feira tá meia Mais ou menos né? Valeu, brigadão viu Boa sorte aí pra vocês Opa, meu patrão Tudo bom né? Tá com essas 3 É Acaba um bode Isso é uma bode Uma bode Quanto o valor dela? Eu paguei nela 300 reais 300 reais E essa pareia aqui? Essa pareia aqui Eu tô pedindo 800 800 Mãe e filha ou? O rapaz disse que era Mãe e filha aí né? Vai tá apartada já né? Vai tá apartada já Obrigado viu Valeu meu amigo Boa sorte aí pro senhor Que os abençoe Opa meu patrão Bom dia Bom dia Tudo na paz Graças a Deus Tá com esses 4 aí né? É Macho e fêmeo É tudo macho Tudo macho É Bom de verdade aí Produto de qualidade Isso é um borreguinho gordo pra comer Isso tá beleza hein? E o valor? Rapaz é 1.304 1.304 né? 1.300 enrolado aí É Obrigado viu? Valeu meu amigo Valeu boa sorte aí viu? Valeu Opa meu amigo Como é que tá? E essa pareia pra vender por quanto? Pra vender ligeiro a pareia aí 450 450 Duas fêmeas né? Duas fêmeas Ainda tem aquele velho choro Tem Tem um chorinho Tem um ajeitadozinho ainda pro pessoal Tem Chorinho pra vender ligeiro Amigo que tá vindo de onde? Pocinho Pocinho Valeu brigadinho Boa sorte aí Valeu Começar agora por aqui pessoal Como é que tá meu patrão? E a feira como é que tá? Tá boa Tá boa tá? Tá meio devagar né? Semana santa Mas dá pra vender não dá? Dá Se Deus quiser mas vende já já Vende se Deus quiser A quanto um pelo outro? 210 210 aí Já tem o choro Alguém dos cois Já tem alguém dos cois Bota náudinho dos cois Náudinho Os amigos da Náudinho Bota náudinho dos cois 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 Tudo piatrão Tudo piatrãozinho Tudo de raça Vamos de verdade aí Tem machinho e tem fêmea né? Tem 4 machos e 4 fêmeas Tá inteira ainda né? Tá inteira ainda Tá inteira aí E aí desenrolado? Náudinho deixa contato ou só aqui mesmo? Não só aqui mesmo Só na feira né? Brigadinho? Tá bom Vou também Vamos falar com o Náudinho dos cois Bacuri E aí Bacuri Tá negociando aqui pessoal? Como é que tá Neguinho? Bom dia Tudo bom Primeiro Melhor agora que você chegou Cheguei chegando né? É Cheguei chegando O Neguinho hoje tem Tem de tudo aqui né? Tem de tudo Tem já roboito Tem Bacuri Bacuri de raça Quando quiser eu tenho Tem uma variedade de Bacuri Tem cão Mas ainda tem Quer um Bacuri de raça Tem Quer um Bacuri fraquinho Tem Quer um Bacuri O Javali tem Tem para escolher Olha as qualidades dos Bacuri Oh Neguinho Qual é raça que tem aí Neguinho? Piatã Aqui é o Piatã da Alta Ele é o Piatã normal E o Java pouco né? O Java pouco Que é Esses fraquinho Que é para tomar Esse com O Neguinho E o preço? Como é que tá os preços aqui hoje? Esses aqui Se levar os potes Faça R$260 Esses maiores né? R$260 Olha aí pessoal O Java pouco é R$200 R$200 aqui E se Deus quiser Daqui a pouco vem tudo né? Vendo Vendo E agora se inscrever em dose dupla né? Dose dupla Se inscrever no canal aqui E no canal do nosso amigo Neguinho Vai no canal do meu amigo Inscreva-me em dose do canal viu? E o like em dose dupla também né Neguinho? Com certeza É desse jeito Você tá em casa No seu sofá Bem à vontade assistindo Dando sua risada Da janta aqui na feira E vendo o que tem né? Os animais que tem Muito bom processo Você vai pra feira Já sabe os preços Já tá por dentro É E quiser comprar Só que tá barato Como tá caro Quiser comprar Neguinho vai sempre disponibilizar lá Os lotezinhos e tal né? As criações Mostrar o dia a dia Isso Dia a dia Tô sempre fazendo um vídeo Tô vendo Tô vendo Tinha no Zap 9162 7597 Valeu Neguinho Tamo junto Valeu Beleza Valeu Olha Gil Como é que tá as coisas? Graças a Deus Graças a Deus né Tá bom demais Chovendo né Melhor ainda né É Ô Gil Como é que tá aqui hoje O preço? Hoje aí é 14 real Mas tem um churinho Tem um churinho né É R$3,50 R$3,50 dá pra ajeitar Ah dá Agora a mercadoria é esta Nesse banco de fora Que vinha arranhado não Olha aí Pessoal Direto de Ourobô É isso aí Ô Gil O movimento aqui Hoje tá meio Tá meio parado né Mas já fez começo Graças a Deus né Graças a Deus Valeu Gil Tá Na hora Bom negócio aí viu Falou Pouco movimento aqui Hoje pessoal Meu amigo Carlinhos Como é que tá as coisas A partir de quanto tem porco hoje? A partir de R$1.000 A partir de R$1.000 Já vendeu tudo aqui né Já vendeu tudo aqui né Foi com R$12.000 Agora é pra r$12.000 É R$12.000 É R$12.000 É feio negócio aqui pessoal E a feira hoje tá um pouco fraca né Caio Tá toda fraca Tá toda fraca né Toda devagar Semana Santa né É assim mesmo Valeu Caio Obrigado hein Se quiser melhor Valeu É pessoal Aqui mais um lote A R$13.50 R$13.50 Aí minha balança pessoal Pô cada primeira aí Obrigadão viu Bom dia Soselito Como é que tá as coisas Graças a Deus Graças a Deus né Aí só ficou esses três por enquanto Pôs R$13.50 Ô Soselito aí Pra vender a coma aí A R$1.100 A R$1.100 Pelo outro Pelo outro aí né Tá primeira viu Tá bom de verdade aí viu E o Rondinelli chegou por aí de novo Chegou por aí Chegou Chegou Soselito o contato 9172 9292 Desse jeito Ô Rondinelli Esse reprodutor e matriz né Tem reprodutor, tem matriz Tem matriz já no pronto De botar pra cruzar Tem de todo jeito né Tem tem O cliente não pode deixar Já tinha o gingora Mas já vendi Essa ajuda já tá encomendada ou Já tá vendida também Tá vendida né É através do canal né Graças a Deus tem dado certo né Tem ajudado muito Você dizia que caiu do céu né Pra ajudar a gente A gente tá através do canal Não só vendeu E a gente fica feliz por isso né É verdade A gente criou muito conhecimento Passa confiança também pro cliente né É verdade A gente trabalha certo né Rondinelli Aí Deus ajuda né A gente tá sempre aqui Através do canal O pessoal O cliente também vê Que toda semana A gente tá aqui Passa uma confiança Ao cliente né É desse jeito A gente sabe A gente tá comprando E agradecer a Deus Por a gente tá sempre aqui Toda semana com saúde E Podendo trabalhar É desse jeito Batalhando né É verdade Rondinelli O preço dos reprodutor Ó Os reprodutorzinhos aqui Hoje eu tô com dois Pietran E um Pietran com duro Fica a R$7,00 A R$7,00 E as matriz As matrizinhas Desse tamanho aqui É R$4,00 E tem Já maior também Quando pode pegar Já de cruz É diferente O preço também Só chegar Só chegar aqui Escolher Procurar Rondinelli Ou então através do canal Aí o cliente vai dizer Se quer Pietran Se quer Como é que quer É desse jeito A gente faz 985-6905 Fala com o nosso amigo Rondinelli aí pessoal Fala com o amigo Valeu Valeu Rondinelli Tudo de bom Quer coisa boa Procura Rondinelli Valeu 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 Valeu